Senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindos à nossa série de webinars, Lessons from the Esplanada. A primeira coisa que eu quero mencionar é que esse evento será em português, transmitido em inglês. Então, ladies and gentlemen, welcome to this event, Lessons from the Esplanada, with Raul Jungmann. The first thing I'd like to mention is that we have simultaneous translation. You will see a button in the bottom part of the screen. You have to mute the speaker and listen with the interpreter. I will give five seconds for you to do that. Meu nome é Júlia, eu faço mestrado em administração pública aqui em Colômbia. Eu sou secretária executiva do Brasil Talk e hoje eu tenho o prazer de representar a equipe do Brasil Talk, que é a organização anfitriã desse evento. O Brasil Talk é uma plataforma para discussões aprofundadas sobre o Brasil na Universidade de Colômbia. E os demais membros do Brasil Talk são a Renata Penalva e a Gabriela Silvestrini, do Teachers College. O Pedro Vormittag, a Júlia Leite e o Sam Stenberg, do School of International and Public Affairs. E a Fernanda Ferreira, do Earth Institute. O Paulo Speroni vai moderar esse evento aqui comigo. O Paulo é mestre em administração pública, com ênfase em políticas urbanas e sociais aqui por Colômbia. Possui dois bacharelados, relações internacionais pela PUC e ciências racionais pela Fundação Getúlio Vargas. Ele trabalha na prefeitura do Rio, gerindo projetos do antigo programa UPP Social, que articulava políticas públicas nas comunidades ocupadas por UPPs. Atuando assim do lado da prevenção, no campo mais amplo da segurança pública. Antes de descrever a palestra de hoje, eu quero agradecer aos nossos dois parceiros de longa data por tornarem esse evento possível. O Instituto of Latin American Studies da Columbia University e a Fundação Lehman. Esse evento faz parte do programa Brasil on Campus, que é um programa de engajamento feito por estudantes para estudantes, voltado para alunos brasileiros da Universidade de Colômbia, Harvard, MIT, Oxford e Stanford, com apoio da Fundação Lehman. Além de eventos como o que teremos hoje, os participantes do Brasil on Campus também poderão se candidatar para a rede de líderes da Fundação Lehman, após a formatura. Caso ainda não tenha inscrito, iremos compartilhar o link com vocês após esse evento. A série Lessons from the Explanada foi concebida para trazer insights dos dias ministros brasileiros sobre os desafios e oportunidades para o nosso país nessa década. Hoje vamos discutir questões relevantes sobre políticas de segurança pública, o papel da prevenção, investimento e inteligência na diminuição do crime. E eu tenho o prazer e a honra de apresentar ao nosso convidado, o ex-ministro de Segurança Pública, Raul Jangman. O ministro Raul Jangman não só foi ministro de Segurança Pública no governo do ex-presidente de Temer, mas também foi ministro de Defesa do Temer e ministro do Desenvolvimento Agrário e ministro de Política Fundiária do ex-presidente do FHC. Ele tem uma carreira brilhante que inclui, além dos seus papéis como ministro e deputado federal por Pernambuco em 2003, 2007 e 2015, a presidência do Ibama e do Inca. E além disso, ele é do meu estado favorito, Pernambuco, grande país, Pernambuco. Ministro, o senhor foi o primeiro e único ministro em Segurança Pública no Brasil e comemorou durante a sua gestão o início das quedas de assassinatos no país, em 2018. Após dois anos de quedas, assassinatos voltaram a crescer em 2020. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma pessoa foi assassinada a cada 10 minutos no Brasil, nesse primeiro semestre, 7% a mais do que o mesmo período no ano passado. O SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que foi aprovado durante a sua gestão em 2018 e tinha o potencial de ser a base da inteligência para a diminuição do crime no Brasil, ainda não entrou em vigor efetivamente. Antes de entrarmos nas nossas perguntas, o senhor pode comentar brevemente o cenário de segurança pública no Brasil hoje, no início da década. Lembrando que nós temos uma tradução simultânea, então, você pode pressar um botão que está abaixo do Zoom, desmute o palco e escolher o interpréter em inglês. Vocês podem fazer as perguntas em Q&A, em português e em inglês, e nós vamos traduzir aqui. Você pode perguntar as perguntas em inglês e português, e nós vamos traduzir. Ministro, é com o senhor. Muito obrigado, Júlia. Eu quero dar boa tarde aqui no Brasil a todos e a todas que nos assistem. Agradecer muito esse convite do Brazilian Talk e também da Fundação Lema e do Instituto of Latin American Studies da Universidade de Colômbia. Agradecer também a presença do Paulo Basconi. Dizer que eu fiquei, Júlia, muito feliz e até um tanto ansioso na expectativa de poder conversar com vocês. Então, eu vou procurar aqui fazer uma exposição que terá três momentos. No primeiro momento, eu pretendo abordar a questão da segurança pública da perspectiva do Brasil, hoje, atualmente. Em segundo lugar, fazendo uma projeção, digamos assim, para a América do Sul. E, ao final, algumas considerações dos impactos, dos efeitos desta questão a nível Brasil e América do Sul, no que diz respeito aos Estados Unidos. Começando pelo Brasil, eu vou abordar cinco pontos. Mas, antes, eu queria dizer que a minha abordagem, ela será uma abordagem autoral. O que eu quero dizer com isso? É que eu vou, a partir da minha experiência como ministro da Defesa, mas também como ministro da Segurança, trazer os pontos que eu considero chaves para essa questão da segurança pública no Brasil. Isso, portanto, quer dizer que eu não abordarei todos os pontos. E reconheço que existem pontos muito importantes que eu aqui não estarei abordando. Porque, pelo fato da segurança pública ser alguma coisa extremamente complexa e multitudinária, ela talvez requeresse muito mais tempo para poder abordar tudo. Então, eu gostaria de dizer que a minha abordagem é uma abordagem específica a partir da minha visão como 12 anos que eu passei na Comissão de Segurança Pública que combate ao crime organizado da Câmara de Deputados e depois, como disse a Júlia, como o único ministro na área da segurança. O primeiro ponto é o seguinte, e tem a ver com a Constituição brasileira. Nós tivemos sete Constituições no Brasil. A primeira, no Império, em 1824. A última, a sétima, em 1988. A Constituição de 88. Em nenhuma dessas sete Constituições, e isso eu considero um fato central daquilo que a gente quer aqui trazer para vocês, o poder central no Império, ou seja, na República, ele foi atribuição do poder central. Ou seja, nunca nas nossas Constituições, a questão da segurança pública foi responsabilidade do governo central, seja no atual, seja no passado. Isso nos leva a duas conclusões. Não tendo atribuições constitucionais, então, o governo da República não tem, não existe um sistema nacional de segurança pública. Eu sei que isso pode causar uma certa espécie, mas é a verdade. Nós nunca tivemos um sistema nacional de segurança pública. E se não tivemos um sistema, também nunca tivemos, desde a nossa independência, uma política nacional de segurança pública. Então, repetindo, nunca foi atribuição constitucional de nenhum governo federal ou governo da República a segurança pública. Tampouco tivemos um sistema, tampouco tivemos uma política nacional de segurança pública. Se alguém tem alguma dúvida, vá lá na nossa Constituição Federal, no artigo 144, onde está a arquitetura do sistema, e você vai ver, essencialmente, o seguinte. No caput do artigo 144 está dito isto, que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E, em seguida, há uma descrição dos órgãos que cuidam da segurança pública. Pelo lado federal, só dois órgãos cuidam da segurança pública, que é a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal cuida da fiscalização de 70 mil quilômetros de rodovias federais. E a Polícia Federal cuida de alguns tipos penais, contra a bando, drogas, crime contra a União. Mas isso não é segurança pública. Quem cuida de segurança pública são os Estados. Para vocês terem uma ideia, segundo os dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Homônimo, dos 95 bilhões gastos no ano passado em segurança pública, apenas 11 bilhões e 700 foram gastos pelo governo federal. 77 bilhões foram pelos Estados. Então, fica claro que o esforço fiscal para fazer segurança pública é dos Estados. Além disso, por exemplo, quem cuida de homicídio é a Polícia Civil Estadual, a Polícia Militar Estadual, o Ministério Público Estadual e o Judiciário Estadual. Não há órgão federal, a não ser, excepcionalmente, que cuide de crimes, por exemplo, de repercussão internacional ou crimes contra autoridades públicas, por assim dizer. Então, fica claro que o Brasil não tem responsabilidade, o governo central não tem sistema, tampouco tem política. Alguém pode dizer, mas escute, não existem planos de segurança? Sim, nacionais. Existem muitos planos de segurança. Qual é o problema do plano de segurança? Imagine que o Paulo, amanhã, se torna ministro da Justiça ou da Segurança Pública. Se ele passar três semanas, o plano vai durar três semanas. E o Paulo também pode durar quatro anos. Se o Paulo, competente, como acredito que é, durar quatro anos, o plano vai durar quatro anos. Se passar três meses, durará três meses. Não há essa política. E aqui eu faço um parêntesezinho. Nos dez meses que nós passamos à frente da segurança pública, nós fizemos passar no Congresso Nacional o Sistema Único de Segurança Pública, exatamente fechando esse buraco, fechando essa falha. Então, deixamos o SUSP como lei, portanto, é um sistema nacional. E também deixamos uma política nacional de segurança pública. Fechando o parêntese, eu quero dizer que o atual governo não implantou o SUSP, porque nós não tivemos tempo de implantar, apenas deixamos ele legalmente constituído, e uma política. E faço aqui uma questão importante de dizer. Quem começou essa ideia do SUSP foi um grande amigo meu, Luiz Eduardo Soares, antropólogo, que foi secretário nacional de segurança pública e que saiu do governo. Então, isso foi meio para a gaveta, ainda no governo Lula, foi ressuscitado por outro grande amigo meu, que é o Zé Eduardo Cardoso, que era o ministro da Justiça da Presidente Dilma. E nós concluímos essa tarefa. Portanto, isso foi uma coisa que começou lá atrás e que nós concluímos. E a gente tem que reconhecer aquilo que foi feito anteriormente, porque estamos em um debate público, e a verdade, hoje mais do que nunca, é muito importante. Não relativizar a verdade, não fazer fake. Prosseguindo. Então, esse é o primeiro ponto central. Nenhum Estado pode fazer isso. Então, imaginem vocês, um dos exemplos dos problemas criados com relação a isso é que, por exemplo, nós não temos, eu costumo dizer que a segurança pública no Brasil é o reino da obscuridade. Por quê? Porque nós não temos estatísticas sólidas, por assim dizer, a nível federal. basta ver os números do sistema prisional, que eu vou falar daqui a pouco, ou mesmo o número dos homicídios e outros mais. O que existe são esforços da sociedade, como o anuário da segurança pública, como o atras da segurança pública, e outros mais que são feitos. Mas o governo federal, ele próprio, não detém de maneira sólida, de maneira confiável, dados e informações. Por quê? Porque não tem responsabilidade. E quem coleta os dados são os Estados. Aí vocês podem imaginar a dificuldade de fazer uma política pública sem informações fidedignas, nacionais, sobre o problema. Fica muito difícil. O segundo dos pontos tem a ver com a questão da juventude. É duro dizer isso, e traz tristeza, mas o motor de grande parte da violência no Brasil hoje está na juventude, eu diria, sobretudo, na juventude vulnerável. O que é a juventude vulnerável? É um jovem de 15 a 24 anos que está fora da escola, não tem trabalho, a família é desestruturada, geralmente a mãe é chefe da família, e ele é preto, ele é pobre, ele tem baixa renda e pouca escolaridade. E por que eu digo isso? Porque quando você olha para dentro do sistema prisional, você vai ver que 55% dos que estão lá presos são jovens, são pretos, são pardos, são pobres, o que é uma forma claramente de mostrar como a nossa segurança é racista, como ela é seletiva no que trata a respeito dessa juventude. Então, nós precisaríamos ter o quê? Um programa nacional voltado para essa juventude, para dar um sonho a eles, para dar a mão a eles, para fazer com que eles se sintam importantes e não invisíveis, como eles são. Então, isso é uma questão central. Nesse tema, eu acho que o Brasil se comporta de uma maneira irracional. É como se... Imagina que você tem uma banheira em casa, e aí esta banheira, ela está transbordando água. O que você faz? Você fecha a torneira ou você fica tirando a água de balde? O que nós fazemos é tirar a água de balde de respeito à juventude vulnerável, em lugar de fechar a torneira. E fechar a torneira é ter um sonho, é ter um país onde essa juventude possa se inserir e participar da vida nacional e de tudo mais. Aquilo que nós desfrutamos. Esse é o segundo ponto. O terceiro dos pontos tem a ver exatamente com talvez a minha maior preocupação. Devo confessar aqui a vocês que é o sistema prisional brasileiro. O sistema prisional brasileiro tem aproximadamente 1.500 unidades. 1.500 unidades. A sua totalidade, à exceção de 5, 6, são públicos. Pois bem, essas 1.500 unidades prisionais, que lá está a terceira maior população prisional do mundo, só perdemos para os Estados Unidos e para a China, que cresce 8% ao ano, que são 862 mil apenados, que daqui a três anos será uma Porto Alegre, aproximadamente um milhão e meio. Todo esse sistema, repito, que é estatal, ele é controlado por facções criminosas. Quando eu deixei o Ministério da Segurança, para vocês terem uma ideia, existiam 70 facções criminosas que dominavam o aparelho prisional brasileiro. Isso quer dizer o quê? que um jovem, na hora das vezes, infelizmente, preto, pago, pago, pouca educação, fora da escola, em trabalho, ele era preso como uma pedra de craque. Ele era cortado com uma pedra de craque e lembrando, acho que tem alguém com um microfone aberto. Tem alguém aqui com um microfone aberto? Então, retomando, então, se esse garoto... Deixa eu só interromper você, Tamara, você está traduzindo o ministro aqui na sala principal. Deixa eu só te mover para a intérprete para você começar a traduzir. Obrigada. Desculpa, ministro. Nada, sem problema. Voltando, então, imagine que um jovem é preso com uma trouxa de maconha ou com uma pedra de craque. Bom, se trata de um delito pela nossa legislação. Mas ele... Porque ele não tenha antecedente criminal, não foi preso com arma, ele não tenha nenhum crime violento na sua ficha e ele vai para dentro do sistema prisional. O que acontece lá dentro? Como essa prisão que ele vai, muitíssimo, provavelmente, é controlada por uma das 70 facções, dentre as quais nós temos o PCC, o Comando Vermelho, o Amigo dos Amigos, o Sindicato do Crime, o Ombro dos 40, a Família do Norte, os Guardiões do Estado e tantos outros mais, ele, para sobreviver, precisa se filiar, precisa da proteção de uma facção dessa. Bom lembrar que essas facções todas surgiram dentro do sistema prisional. Todas essas facções. Portanto, o sistema prisional brasileiro é o home office do crime. Imaginem vocês. Então, esse jovem vai se associar a uma dessas gangues e, mas dia menos dia, ele vai sair. Se ele entrou, como era um usuário de drogas, sem ter cometido crimes, agora ele sai como um membro do PCC, Comando Vermelho, ou seja o que for. Então, preste atenção. Além de tudo o que nós falamos, é preciso ver, e essa ponte ninguém faz, que a violência nas ruas, ela é coordenada de dentro do sistema prisional. E não há debate sobre isso. Júlia, não há debate sobre isso. E se não há debate público, não há solução sobre isso. Infelizmente, vou dizer uma coisa muito cruel, muito dura de se dizer. Mas uma população amedrontada, encurralada, fragilizada, com medo, ela quer que tire aquele menino da rua. É isso que ela quer que tire. E ela não tem nenhuma responsabilidade com o que vai acontecer daí para frente com esse menino. Esquecendo que ele volta para a rua, agora como membro de uma facção, e que é esta volta para a rua em grande medida que vai acionar, alavancar a própria violência. Ou seja, há uma relação de lá de dentro com cá fora. É muito, é muito ruim isto. E uma outra coisa, uma das funções do sistema prisional, aqui entre nós, no Brasil, é exatamente, quer dizer, reinserir. Então, você tem que reinserir aquele egresso dentro da vida. Tem que voltar, tem que se inserir, enfim, procurar ser, apesar do que aconteceu, um cidadão normal. O sistema prisional, além de associá-lo a uma das facções, ele não dá estudo e ele não dá profissionalidade, não dá profissionalidade. 82% desses jovens que estão aí dentro, gente, eles não têm nenhuma atividade laboral. E eles não entraram lá com essa formação. E também, pior, 85%, gente, não têm educação. Então, imaginem vocês, o custo, o custo de um jovem desse é 2.500 por mês, é mais do que um aluno na escola fundamental. Veja o que nós estamos fazendo com a nossa juventude e vamos falar sinceramente o que nós estamos fazendo a nós mesmos. Que loucura é essa que nós estamos fazendo? Então, é importantíssimo prestar atenção. Um último parágrafozinho, aliás, uma última observação. Nós deixamos uma política para o egresso. É preciso ter uma política para o egresso, para que ele não reincida, não está sendo aplicada. Passemos ao nosso terceiro ponto, que é a questão das drogas. A lei de drogas no Brasil, ela é um fator de super encarceramento. Eu não vou aqui entrar no debate de libera ou não libera drogas. Eu vou apenas abordar este ponto da lei de drogas. Essa lei de drogas não faz uma separação entre aquele que é o usuário de drogas, que a lei diz, olha, esse aí não é para criminalizar, e aquele que é o traficante de drogas. Ao não fazer a diferença, infelizmente, a justiça coloca todos dentro do sistema prisional fechado. Ou seja, a justiça não vem fazendo uma diferenciação. Há uma ação do Supremo pedindo que o Supremo fixe isso. E o ministro Alexandre Moraes fez o seu parecer e colocou exatamente esse parecer para ser votado. E você estabelecer, como tem em Portugal, como tem na Espanha, em outros países, onde vige, não combate as drogas, mas sim controle de danos. E aí, representantes do governo fizeram grande pressão sobre o Supremo e o Supremo até agora não colocou essa matéria em pauta, o que significa dizer que milhares de jovens anualmente estão entrando nessa situação que, infelizmente, dificilmente tem volta. O último dos pontos de respeito às nossas polícias. E aqui daria para fazer, Júlia, mais dois ou três lives para a gente falar sobre isso. Então, eu vou ser muito, muito sintético. Olha, gente, eu fui ministro da Defesa e fui ministro da Segurança. Onde você tem uma força armada, seja de militares, seja de policial, duas coisas não podem acontecer. Primeiro, política. Não pode ter política dentro de polícia. Infelizmente, é o que mais acontece. Há uma politização das polícias. Politização que você vê, por exemplo, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 310 comunidades controladas por milícia e crime organizado. Recentemente, uma pesquisa foi feita e constatou que 57% do território do Rio de Janeiro era controlado por milícias. Imaginem vocês e um terço da população, 2,5 milhões mais ou menos. Quando o crime, sobretudo a milícia, alcança essa dimensão, ele tem algo a oferecer à política, aos políticos. Eles oferecem o voto, porque quem controla o território controla o voto, então eles oferecem voto e eles oferecem dinheiro, porque eles têm condições. E o que é que os políticos dão em troca? Os políticos dão em troca exatamente uma blindagem, uma proteção. Como vocês devem ter ouvido notícias últimamente disso? Quer dizer, se aquele miliciano cometer um crime, lá vai o deputado, lá vai o vereador. Fazer uma defesa, por exemplo, dele. Não pune, não faz, condecora, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Então, no Rio de Janeiro, existe o que eu chamo o coração das trevas, a metástase, porque o crime, pelo controle do território, controle do voto, elege a sua bancada e a sua bancada participa da distribuição dos cargos, que é prática no Brasil, do chamado presidencialismo de coalizão. Isso quer dizer que o representante da milícia pode estar indicando, um delegado, pode estar indicando alguém responsável por uma companhia, por exemplo, de polícia. Então, isso daí, em parte, é a politização. A outra coisa é as corrigedorias com as suas fragilidades e pouca transparência. A outra questão é a corrupção. Não pode, de maneira nenhuma, o órgão, a corporação armada, está certo? É o núcleo duro do Estado. É o núcleo duro do Estado. Então, as regras têm que ser muito duras. Pegou a corrupção, rua. Rua. É o que tem que fazer. Então, e muito sinteticamente, esses são os pontos que eu queria trazer para vocês. Vamos falar agora um pouquinho, que já está esgotando o meu tempo, na América do Sul. A primeira observação que eu tenho a fazer é que o crime se transnacionalizou. Ou seja, o crime não se resolve mais dentro do espaço nacional. Nem no nosso, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum canto do mundo. Porque a globalização, por exemplo, e a grande revolução das informações, dos transportes, não é só para nós. É para eles também. E eles sabem usar muito bem. Até porque eles não têm regras, nem leis, a não ser que eles realmente fazem. E veja só, o Brasil tem fronteira com 10 países. O Brasil tem a terceira maior fronteira de 17 mil quilômetros quadrados. Perdão, quadrados não. 17 mil quilômetros. Terceira. Sabe o que é isso, Júlio? Então, eu vou convidar você e o Paulo para fazer um voo comigo. Vamos voar? A gente sai de São Paulo e vai, em linha reta, cumprir esse percurso de 17 mil quilômetros. Então, vamos lá. Saímos agora de São Paulo a perto dos cintos, vamos em voo de cruzeiro, cruzamos o Atlântico Sul, cruzamos a África, cruzamos o Oceano Índico, estamos longe, mas ainda tem mais. Cruzamos a Malásia, cruzamos o Mar do Japão e chegamos no Japão. Isso é a nossa fronteira. São dez países, mas quatro países, quatro países são grandes produtores mundiais de droga. Não vamos dar os nomes aqui. Vocês sabem. O que quer dizer que existe uma divisão de trabalho em que eles produzem e nós fazemos a distribuição? O Brasil já andava dizendo, não posso aqui dizer da fé de ofício, mas que era o segundo país já no mundo do tráfico de drogas. E aí, o que acontece? Nós somos grandes. Infelizmente, as nossas facções criminosas também são grandes e poderosas. Por exemplo, do PCC. Então, o que acontece? Essas facções, elas começam exatamente a pensar vamos melhorar o lucro e, no fundo, uma facção criminosa é business. Ela tem uma grande, ela comete crimes, é verdade, mas a grande preocupação dela é econômica, não é fazer crime. Faz o crime pensando exatamente na questão econômica, no lucro. Então, como fazem as boas empresas, elas resolveram verticalizar. Ou seja, por que não associar a distribuição com a produção e melhorar os ganhos? E é isso que elas estão fazendo. Ou seja, hoje o PCC já controla uma boa parte, se não talvez a maioria, do sistema prisional do Paraguai. Vocês devem ter visto recentemente uma fuga espetacular. Já entraram pela Bahia. O Fernandinho Beramar começou todo um trabalho junto às famílias que controlavam a droga na fronteira. Mas depois o Comando Vermelho inclusive eliminou algumas delas. Vocês viram em Puerto o Juan Cavaleiro, o Rafa, que foi morto com a ponto 30, o ponto 50, é um exemplo disso. Então, o crime no Brasil está se associando às câmbios lá fora, está certo? E procura aonde tem condições de efetivamente fazer o controle a respeito verticalizando a produção e distribuição do consumo de drogas. Isto significa dizer que nós somos o subcontinente que tem a maior produção de alguns tipos de drogas. e isso significa também dizer que facções criminosas estão assumindo brasileiras, estão assumindo crescentemente o controle. Não existe nenhuma, digamos assim, autoridade. Você tem o Mercosul, você tem o Pacto Andino, você tem o Pacto Amazônico, você tem um grande conjunto de órgãos e entidades que se voltam para aspectos econômicos e até sociais. e você não tem nenhum órgão que aproxime, que dê uma autoridade sul-americana para lidar com isso. Ora, isso quer dizer que nós temos legislação diferente, que a inteligência nossa não é integrada, que a coordenação efetivamente não se dá como deveria se dar. E isso é fundamental, isso é fundamental. Por isso, eu defendo, viu, Júlia e Paulo, desde o tempo da defesa e mais ainda na segurança, que você tem uma autoridade sul-americana de segurança. Quer dizer, os governos se reunirem, evidentemente, governos democráticos, claro, para criar essa autoridade. Para quê? Para você harmonizar a legislação de diversos países, que uma coisa aqui, outra coisa lá, por exemplo, que é dificuldade. Para você coordenar a inteligência, a Polícia Federal vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, aliás, nós criamos a coordenação de combate ao crime organizado, lá atrás, que depois se expandiu e está indo muito bem, e a coordenação das ações e, sobretudo, criar uma polícia sul-americana. Vocês já ouviram falar na Interpol, não já? Vocês já ouviram falar na Europol? A Interpol, como a Europol, o país associado, ele pode emitir um sinal de captura e o outro país vai lá e prende aquele sujeito. Quer dizer, eles têm um enforcement, digamos assim, de todos os associados ou, se vocês quiserem, global. Aqui nós temos a Ameripol, que é a polícia latino-americana, só que ela não pode fazer isso. Por quê? Porque ela foi fundada por polícias e não por países. e só se o presidente daquele país ou seu representante, que é o ministro das Relações Exteriores, tem uma carta de Estado para fundar. Então, o nosso trabalho vem sendo de refundar isso. Nesse momento, eu estou aqui na Organização dos Estados Ibero-americanos e o meu trabalho aqui é exatamente desenvolver um observatório sul-americano de segurança que visa cuidar disso, levantar informações, ver estatísticas, autênticos buracos negros que nós temos a esse respeito, fazer estudos, white papers, exatamente para troca de informação e, quem sabe, gerar um clima que nos possibilite ter uma autoridade sul-americana e uma Ameripol que tenha realmente a capacidade de enforcement legal. Estados Unidos, finalizando. Ora, tudo isso, evidentemente, tem um grande impacto nos Estados Unidos, por uma razão muito simples. é o principal país, é o principal mercado em termos de consumo de drogas. Só que os Estados Unidos, durante o governo Reagan, apostou em uma chamada guerra ou combate às drogas. E isso, efetivamente, não vem dando certo. Com toda clareza, eu acho que essa é uma política falida. Acredito muito mais naquilo que chama-se de controle de danos, que vem sendo tocado por outros países, citei dois aqui, que é o caso do Uruguai, que é o caso da Espanha, mas existem outros países, no Reca, por aí afora, enfim, que estão tocando com muito melhores resultados. Mas os Estados Unidos é o país que lidera e continua, de certa forma, dando as cartas nesse sentido. Então, quanto não mudar essa política americana, na verdade, ele vai ser o grande escrituário. Vocês estão vendo o que acontece no México. o grau que eles colocaram as Forças Armadas lá dentro e isso resultou no que tal. Então, é importantíssima a consciência nos Estados Unidos desta situação que eu procurei aqui escrever e de que, se você não toca na questão da juventude vulnerável, se você não toca na minha anemese, que é o sistema prisional, reforma das polícias, e também na questão das drogas, não há combate de drogas, não tem dinheiro, não tem orçamento, não tem quem dê conta disso. Ok, gente? Então, em linha geral, acho que, desculpa, acho que eu me esqueci uns cinco minutinhos, não é antes, começou cinco minutos tarde, acho que fiquei dentro. Era isso que eu queria transmitir a vocês, agradeço muitíssimo essa oportunidade, mais uma vez, e fico aqui à disposição de quem queira trazer qualquer questionamento. Muito obrigado. Ministro Jungmann, muito obrigado pela sua fala inicial, uma verdadeira aula. Acho que a gente, não só eu, mas todo mundo que está escutando, aprendeu muito com a sua fala. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Júlia. Eu queria começar a nossa rodada de perguntas voltando ao primeiro ponto que você trouxe, a questão da atribuição constitucional do governo federal, a não atribuição constitucional do governo federal à segurança pública, o que fica muito claro quando você olha para o orçamento, você trouxe alguns números, olhando para o orçamento, 85% do orçamento de segurança pública no país é gasto pelos estados, 9% pela União e apenas 6% pelos municípios. E você citou uma série de pontos de melhoria, a gestão dos presídios, o investimento em inteligência, o fato do crime estar sendo, é internacionalizado hoje em dia e também a questão do debate das leis das drogas no país. Eu queria fazer uma pergunta com duas frentes. Primeiro, eu queria entender, levando em conta esses pontos que você levantou e a sua experiência enquanto ministro de segurança pública, até onde o governo federal pode auxiliar os estados, o que mais ele pode fazer nesses temas que a gente levou? E aí, depois, eu queria pegar a sua experiência como especialista no tema e perguntar será que essa divisão de atribuições é a melhor para o Brasil? Há espaço para a gente refinar essa divisão entre prerrogativas do Estado, governo federal e municípios? Porque a gente tem outros modelos mundo afora. Aqui nos Estados Unidos, as cidades gerem as forças policiais. Você tem países na América Latina que é um modelo mais federal, unificado, centralizado no poder, na União. queria entender se você acredita que realmente para a gente solucionar os nossos problemas e as novas dinâmicas você tem uma... A gente vai conversar à frente das milícias que também estão se espalhando pelo Brasil afora. Será que esse é o melhor modelo para a gente? Então, ficam aí as duas perguntas. Olha, Paulo, sem a menor sombra de dúvida, esse modelo é um modelo falido. Vou te dizer mais. Esse modelo infla à violência. Esse modelo alastra a insegurança. Esse modelo está na base da insegurança que nós vivemos. Ou seja, esse modelo é absolutamente disfuncional. No Brasil, só se discute, Paulo, repressão. Se você prestar atenção, aonde você viu no debate público reforma do sistema prisional? Aonde você viu no debate público sobre essa juventude vulnerável que eu falei aqui. E outros temas mais. Então, se não há debate, há um veto, uma interdição, por assim dizer, também não existem soluções no espaço público. Então, a minha resposta é muito clara. Esse sistema é um sistema falido e essa divisão do trabalho entre o poder central e os estados, anteriormente no Império e as províncias, ela é absolutamente incompetente para dar conta deste programa. Não tenha a menor sombra de dúvida por aí, não vamos a lugar nenhum. Só vamos agravar, só vamos agravar o que já é gravíssimo e que nós vivemos na pele, que é o medo, que é o terror. Eu era, quando eu disputava voto, Paulo, que eu ia na periferia, que é onde está o povo em grande medida, pedir voto, eu chegava lá de noite, porque de noite é a hora que você fala com o povo para pedir voto, porque o resto do tempo ele está, enfim, tem que sobreviver, tem que trabalhar. As pessoas lá estavam todas atrás das graves. Elas falavam com a gente porque a casa era gradeada, a janela era gradeada, a vendinha da esquina era gradeada, o povo já está preso de medo. Acho que isso diz tudo. Muito bom, obrigado. bom, enquanto carioca, eu não podia deixar de falar sobre milícias hoje. Eu acho que o Ian Caos também, que está nos assistindo, fez uma pergunta, então vamos juntar o interesse de quem está aqui e quem está em casa nos assistindo. Enfim, a milícia, por meio da lógica de controle dos territórios, combinada muitas vezes com a atuação dentro da política institucional, elas vêm ganhando cada vez mais corpo e elas já são uma ameaça relevante hoje em dia para a segurança pública. Elas têm uma grande preponderância no Rio de Janeiro, mas vêm se alastrando pelo país, o que ainda leva à questão de uma articulação do governo federal mais à luz, à importância de você articular. eu queria primeiro que, como a gente tem alguns participantes, alguns membros da nossa parte que não são do Brasil, se você pudesse explicar um pouco do que é o fenômeno das milícias e você, depois de explicar o que é, quais são as estratégias na sua visão para combater esse novo inimigo, como o governo federal poderia contribuir nisso, em qual medida o combate às milícias se dá para além do enfrentamento, mas também no âmbito da política, porque é o que diferencia eles dos outros modelos de crime organizado que a gente viu na nossa história. Então, se você puder dar mais uma aula sobre esse tema para a gente, seria de muito bom grado. Obrigado. Olha só, Paulo, as milícias surgem. Antes disso, você tinha exatamente, por exemplo, a escuderilha e coca, você tinha certos esquadrões de policiais que, enfim, foram os antepassados da milícia. As milícias mesmo, elas despontam ali pela década de 90, numa comunidade chamada Rio das Pedras, que fica no oeste do Rio de Janeiro. e, originalmente, o que era a milícia? Era uma coisa muito paradoxal. Era formada por policiais da ativa ou da reserva, e, aliás, continua sendo em larguíssima medida, que iam fazer a defesa da população contra os criminosos. só que eles não faziam por dentro da polícia. Veja que coisa, preste atenção, policiais que, por fora das suas corporações, portanto, fora do controle das corrigidorias, seja o que for, não tinham que obedecer a lei algum, tá certo? Eles faziam a defesa da população. Por quê? Porque os policiais não conseguiam fazer essa defesa. Tu percebeis o paradoxo? Então, se eles eram policiais, deveriam fazer essa defesa e responder pela segurança dentro das suas corporações. Como as corporações não davam conta, eles tinham familiares, geralmente começou assim, as milícias tinham familiares naquelas comunidades, eles, então, se organizaram para pôr para fora os traficantes e os bandidos. Isso, muitas vezes, coincidia com a eliminação de bandidos e traficantes. E isso, no início, foi, inclusive, saudável. Eu me lembro de ex-prefeito do Rio de Janeiro que dizia que as milícias eram do bem, até o próprio presidente da República atualmente já andou dizendo isso também, falando que a milícia era mal compreendida, etc. E elas foram crescendo, elas foram se ampliando e tal. Quando elas se ampliam, elas percebem que elas podem, digamos assim, ter outros lucros, outras fontes de renda. E ela começa a explorar o quê? O gás, tem que passar por ela. O chamado gato net, que é a TV fechada, está certo? A questão, por exemplo, da laje. A laje é aquela parte de cima da casa, de concreto, que muitas vezes o proprietário quer fazer uma extensão, uma puxada, o primeiro andar, tem que passar por eles. O lixo tem que passar por eles. não é certo? Então, em seguida, eles começam a perceber a grande fonte de recursos, que é o próprio tráfico. Então, eles que foram criados para lutar contra o tráfico começam a se associar ou a controlar o tráfico, que é feito lá dentro. Você deve ter ouvido falar no assassinato da Marielle, não é isso? E naquela época eu lutei, eu não vou aqui falar sobre isso juntamente com a Procuradora-Geral da República, a Dra. Raquel Nóis, nós lutamos assim exaustivamente para que aquilo passasse para a mão da Polícia Federal. Porque nós achávamos que por ali, aliás, até hoje, se já chegou aos que se chamam de executores, não se chegou aos mandantes. O esquema de criminalidade no Rio de Janeiro tem, digamos, quatro núcleos. Você tem um núcleo que é o da contravenção, que tem no Rogério Marinho, que é filho do... Castor de Andrade, Rogério de Andrade, que talvez seja o grande líder da contravenção. Você tem o escritório do crime, você já deve ter ouvido falar que o Adriano era um dos chefes do escritório do crime, que foi morto lá na Bahia. Você tinha uma parte dos... Aliás, a gente precisa ter muito cuidado, viu, Paulo, para a gente não criminalizar a política e os políticos. Chega disso. eu fui parlamentar durante bastante tempo e entendo que a atividade política é das mais nobres, das mais nobres, está certo? Atividades que alguém pode exercer, porque política, na sua expressão, é exatamente cuidar da polis, cuidar da comunidade, cuidar da cidade, transformar para melhor a vida das pessoas. Não é essa lama, essa corrupção, essa coisa que hoje a gente vive aí, que infelizmente as pessoas tendem a generalizar. então tem uma parte, são até minoritárias, dos políticos, e você tinha exatamente os órgãos que vão sendo capturados. Por quê? Porque se a milícia elege a sua bancada, a sua bancada participa da distribuição de cargos, aquilo que chama de presidência livre e coalizão no Brasil. Então, ele começa a indicar, quer dizer, o representante da milícia do crime organizado começa a indicar cargos dentro do governo. Um cargo aqui, um cargo acolá, um cargo na área de segurança, e isso é como uma metástase, vai pegando um pedaço do judiciário, vai pegando dos órgãos de controle, vai penetrando. Então, o Rio de Janeiro, não é que o Rio de Janeiro seja um caso único, não é não, Paulo, mas é o caso mais grave, mais grave. E hoje, eu te digo o seguinte, qual é a saída do Rio de Janeiro? Eu não sei se você lembra, teve um encontro teve um encontro dos presidentes dos poderes convocados em 2018, acho eu, em 2018, mais ou menos no início, pelo então presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, para discutir a segurança pública. Foi uma reunião que estava lá o presidente da República, do Supremo, do Congresso, da Câmara, do Senado, os comandantes militares, nós, o ministro da Defesa, GSI, enfim, estavam todos lá, o procurador-geral da República também. E aí, na minha hora de falar, eu disse o seguinte, olha, o Rio de Janeiro, aquilo lá, está tão dominado, que precisa de uma ajuda do governo federal para sair daquilo que lá está. Que ajuda seria essa? Criar uma força-tarefa federal, integrada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, e Judiciário Federal. Porque o grau de contaminação no Rio de Janeiro, o Paulo, seis governadores ou estão ou passaram pela cadeia. Veja você, seis dos sete membros do Tribunal de Contas da União, cadeia. Não sei dizer o número agora de presidente da Assembleia, cadeia. Então, o grau de contaminação, quando eu digo 57% do território, 33% da população, isso é uma força, não só criminal, mas é uma força política de voto enorme. Então, o Rio de Janeiro, eu acho que não sai pelas suas próprias mãos. Eu acho que, bom, de um lado, podemos eleger homens limpos que não tenham relação. Mas, veja, como não ter relação com a milícia no Rio de Janeiro? Vamos dizer que a Júlia resolve, para a sorte da democracia do Brasil, ser candidata no Rio de Janeiro, parlamentar. Como é que ela faz para falar com um terço da comunidade? Onde é que ela vai buscar votos? Ela tem que, pelo menos, pedir autorização ao crime organizado. Ela não tem nada a ver, ela não está ligada a isso, não tem, enfim, nada. A Júlia é correta, decente, democrata, não tem nada a ver. Mas, para ela pedir votos em um terço, ela precisa de autorização do crime organizado. Então, mesmo que seja uma coisinha tênue, mas não tem jeito, não tem como escapar. Ou então, não vai fazer isso daí. Então, a minha resposta, finalizando, é que o Rio de Janeiro, além de governantes sérios e que não estejam plantados ou tenham relações promíscuas com a milícia e o crime organizado, precisa de ajuda federal para sair dessa situação em que ele se encontra. Muito obrigada, ministro. Eu só quero reforçar que não vou me candidatar a parlamentar pelo Rio. Talvez essa seja mais para o Paulo. Que pena, que pena. Para ter. Talvez para o Estado, Pernambuco, mas Rio é do Paulo. Eu faço campanha para você, ainda tem uns montinhos lá. O que eu digo é o seguinte, nada me dá tanta alegria quando eu vejo um jovem entrar na política. Acho que me dá uma imensa felicidade, do mesmo jeito que me dá uma imensa dor ver como a política hoje está satanizada. Nós temos o neopopulismo, nós temos... Você, por acaso, vocês lerem aquele livro do Da Empoli, o Engenheiro do Caos? Você não lê? Não, mas quero ler. Uma lida. Uma outra é o seguinte, o Bruno Paz Manso, excelente pesquisador, acaba de lançar um livro chamado A República das Milícias. Não percam, leiam. É grande parte disso aí que eu estou falando. Vocês vão ver lá. Muito obrigada pelas dicas de leitura. Vamos anotar aqui e enviar pela nossa newsletter depois do evento. Queria voltar um pouquinho na parte da prevenção. Eu acho que a gente sabe desde a década de 60, que a gente tem a teoria econômica do crime, do economista Gary Baker, e quanto maior o acesso do indivíduo ao trabalho, renda e bem-estar social, menor são os incentivos à sua inserção na criminalidade. E essa lógica é muito clara no Brasil de hoje, que é um dos países mais iguais e com maiores índices de criminalidade no mundo inteiro. No nosso país, a violência e o crime, eles têm avos certeiros, que é a juventude periférica, muitos dos quais nem estudam, nem trabalho, que foi o que você comentou. Eu acho que, inclusive, em outro evento você tinha comentado que a gente sabe onde essas pessoas estão. Então, você tem 50% dos crimes em 150 cidades no Brasil. Então, você sabe onde atacar com prevenção. E eu acho que vale ressaltar que, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 15 anos, a proporção de negros no sistema carcerário cresceu 14%, enquanto a de brancos diminuiu em 19%, o que mostra um racismo no sistema de segurança, sistema prisional brasileiro. Então, nesse sentido, qual é o papel da política de desenvolvimento socioeconômico na prevenção da criminalidade? Como que a gente promove essa atuação conjunta entre a segurança pública e as outras faças de Estado, a fim de reduzir os índices de criminalidade? Você teria exemplos de políticas transversais que são eficazes já implementadas ou que o senhor gostaria de ver implementadas no solo brasileiro? Eu fico pensando porque, no fim, a prevenção acaba caindo na pasta de segurança pública, mas não sei se é a melhor pasta para executar esse tipo de política. Queria ouvir um pouquinho da opinião do senhor. Boa pergunta, Júlia. Olha só, uns anos atrás, mas faz um bom tempinho, eu conheci uma experiência que foi feita em Roraima quando ela foi feita, acho que ainda é prefeita hoje, a Tereza Jucá. O que foi que ela fez? Ela fez um censo, está bom que Boa Vista é pequenininha comparado com as nossas metrópoles, mas ela fez uma coisa muito interessante, Júlia. Ela fez o seguinte, falando de prevenção, ela fez um censo da juventude vulnerável. Como ela fez isso? Ela simplesmente mandou pesquisadores de casa em casa, fez um censo na cidade. Chegava lá, batia na porta, disse aqui tem jovem? Tem. Qual é a idade? Ah, 15 a 24, por aí, alguma coisa. Está na escola? Não. Está trabalhando? Não. Opa, ali tinha um jovem que, em tese, estaria em condições vulneráveis. e aí, o que ela fez? Em cima disso, ela colocou o que chama-se de mancha criminogênica, ou seja, onde você tem uma concentração de crimes e delitos. E ela começou, então, a fazer toda uma relação que gera as gangues, os conflitos e aqueles jovens. E aí, ela pôde alocar os recursos e ela integrou, criou um conselho de secretarias para exatamente trabalhar preventivamente com essa meninada. E ela conseguiu excelentes resultados. Quando eu estava no governo, eu, então, falei o seguinte, olha só, gente, eu pedi uma reunião com os ministros da saúde, da educação, da cultura, dos esportes e tal, e falei exatamente para ele desses 11 milhões de 100, alguns chamam de nem-nem, nem escola, nem trabalho, eu chamo de 100-100. Bom, eu digo, olha, gente, 50% dos homicídios no Brasil, que tem mais de 5 mil municípios, estão concentrados em 132 municípios, ok? 132 municípios concentram mais da metade ou a metade dos homicídios no Brasil. O que é que eu peço a vocês? Eu não peço um real, um real. A única coisa que eu peço a vocês é o seguinte, que vocês priorizem dentro do seu programa da educação, dentro do seu programa da saúde, dentro do seu programa de esporte, de cultura, priorize a juventude nestes 132 municípios. Percebeu? Percebeu? Quer dizer, isso é um programa setorial, claro, está certo? Não tenha dúvida, mas que ele tenha um impacto, você imagina, metade dos homicídios no Brasil, que acho que esse ano voltam à casa dos 50 mil, péssima notícia, mas é isso que nós estamos vendo, já está em 27 mil no primeiro semestre. Então, vai continuar assim. E eu acho, não quero ser aqui caçando, não quero ser arauto das mais notícias, mas desemprego de 14,4%, desemprego altíssimo, com 10 milhões que estão no desalento. O desalento é uma categoria do IBGE que é aquele que deixou de procurar emprego. E talvez, com as dificuldades de continuidade do auxílio emergencial, tensão social vai subir, desemprego alto. E outra coisa, eu li uma reportagem outro dia na Folha de São Paulo que nunca o desemprego na juventude esteve tão alto. Então, percebeu? É um quadro seríssimo. Não há nenhuma política do atual governo para isso. nenhuma, nenhuma. Juro, não é uma questão de ser oposição ou ser governo, é porque não existe. Então, o que você teria que fazer? Você teria que criar uma Câmara, reunir todo esse Ministério da Área Social. Porque, veja, eu tenho o território, são 132, e eu tenho a população, são jovens, de 15 a 24. Casa os dois. Hoje, a gente tem condições de fazer isso tranquilamente, tranquilamente. A expertise, dados, informação, para você chegar nesse garoto. Júlia, para você chegar nesse garoto. E aí, o que você faz? Simplesmente, prioriza aí dentro e trabalha de forma integrada. Não houve tempo de desenvolver isso, mas eu acho que é uma coisa factível de você fazer. Então, se nós continuarmos tirando a água da banheira de balde sem fechar a torneira, infelizmente, a gente não vai efetivamente adiante. a mesma coisa, essa lei de drogas que a gente tem que modificar, está certo? E nós temos que, e se não fizer isso, Júlia, vai continuar o sistema prisional sendo o home office do crime organizado, ok? E não há, porque a discussão é aquilo que eu disse, é mais colete, mais bala, mais polícia, mais isso. Preste atenção. no início, a gente falou aqui que caiu em 2018, mas eu disse, olha, não fomos nós no governo federal os grandes atores. Quando você está no debate público, você tem que procurar primar pela honestidade. Eu poderia dizer, olha, fomos nós, caiu, há uma década que não cai. Eu nunca falei isso. Tive, inclusive, uma discussão com o ministro Moro que, mais adiante, justificadamente, procurou chamar para o governo federal. E eu falei, olha, não é, porque isso não foi programado, não foi planejado e a gente não tem ferramenta, como eu disse aqui. Polícia, Ministério, é estadual. O dinheiro é dos estados. Como é que nós temos? Agora, eu ajudei, procurei ajudar. A gente pode ajudar, pode complementar e, sobretudo, que é outra questão, nós deixamos um Conselho Nacional de Segurança Pública. Lá estavam todos os atores que se envolvem com isso e o SUSP, ele prevê que isso seja replicado nos estados, os conselhos para que a comunidade e os órgãos envolvidos trabalhem conjuntamente e o município também. Isso não foi implementado, isso foi para a gaveta. Então, é uma outra resposta, quer dizer, o Estado precisa se integrar, o Estado precisa se coordenar e o Estado precisa ter políticas para modificar a questão referente à juventude, à droga, ao sistema prisional e, claro, polícias também. Aliás, uma outra coisa, o SUSP tem uma Corregedoria Nacional para exatamente supervisionar a Corregedoria dos Estados, que seria uma grande contribuição a esse respeito. E, infelizmente, a gente não está vendo. O que a gente está vendo é o quê? flexibilização de porte e posse de armas. A Polícia Federal disse que só esse ano eu posso estar enganado com outro número, houve um crescimento já sobre um número grande, acho que no ano passado, de 120%. Distribuir armas para a população não é política de segurança. Não é política de segurança, de forma alguma. Não é por aí. O Daniel Serqueira tem um estudo que ganhou, inclusive, o prêmio no BNDES, que ele fez sobre o Estado de São Paulo, sobre o Estado de São Paulo, em que ele chega à conclusão de 1% a armas, mais armas, mais 2% de homicídios. 77% dos homicídios no Brasil são praticados com armas de fogo. 75%, 77%. Então, fica claro que aí a gente tem que ter um programa de controle. O governo afrouxa tudo isso e promove mais liberação de armas. Eu acho que o efeito disso vai na contramão da segurança e da redução da violência. Agora, eu queria fazer uma pergunta que nicha um pouco para a mulher. A gente está acompanhando o caso da Mari Ferrer e, quando você vai olhar os dados no Brasil, você tem uma mulher assassinada a cada duas horas. Quase 90% desses assassinatos são feitos pelos seus parceiros. Quase 70% são dentro de casa. Você tem 250 mil mulheres que sofreram violência doméstica em 2018. 66 mil que foram estupradas. Você tem que quase 70% foram estupro de vulnerável. Então, crianças menores que 14 anos ou mulheres têm condição de resistir. Uma mulher ou criança foi estuprada a cada oito minutos no Brasil. Todos são dados de 2018. 50% tinham menos de 13 anos. E aí, você tem que menos de 10% desses casos de estupro são reportados. Então, esses números são muito piores. E dos que são, não existem dados oficiais, mas juristas estimam que menos de 1% dos perpetuadores sejam presos. Então, como que a gente trata a diminuição da violência contra a mulher no Brasil? Porque, quando você olha para a legislação, a legislação não me parece tão falha. Você tem feminicídio e estupro como crimisa de ônibus no país, mas ainda assim as pessoas não parecem ser presas. Então, para você, o que está faltando? Esse quadro que você fala diz muito sobre nós, homens brasileiros. Diz muito sobre nós. Quando, às vezes, poucas vezes, que eu fui chamado a falar sobre esse tema, eu digo que a primeira forma de opressão foi da mulher pelo homem. Essa é a primeira forma. e a raiz disso tudo é que os homens são companheiros da Jumledes, mas são também seus algózes. São os seus algózes. E aí é uma questão de fundo que passa pela educação, essencialmente. Por enquanto que os homens não entenderem que o respeito à mulher, a liberdade da mulher, a maior participação dela em igualdade de condições faz o mundo melhor, mas nos faz homens melhores. Respeito à mulher, respeito à sua liberdade, à sua dignidade, nos fará homens muito melhores do que nós somos hoje, e eu tenho muita vergonha disso, do que nós somos hoje. passando em outro plano, eu acho que as nossas políticas até aqui têm sido tímidas. Os instrumentos também têm sido tímidos. Nós acabamos de ver um caso aqui vergonhoso. Surgiu a figura do estupro culposo. Não sei se vocês viram isso. Uma jovem que foi, inclusive, humilhada por um advogado e que foi estuprada e o estuprador foi absolvido. Então, isso é um traço cultural profundo. Na raiz, isso se principia pela educação. Uma educação que induza o respeito à mulher. E, evidentemente, também, no sentido mais amplo, uma cultura que respeite. Em segundo lugar, nós temos que ter, para aqueles que se desviam, uma mão dura uma legislação e, sobretudo, polícias. E aqui vai uma questão central. Nossas polícias são machistas. Nós também somos. É preciso reconhecer isso. Mas aí eles cumprem a aplicação da lei. Então, isso passa também por um processo formativo das nossas polícias, por ampliação das delegacias das mulheres. Isso passa, talvez, por revisões em termos... Eu digo talvez porque eu acho que eu não sou um especialista nisso, mas deve ser também por mudanças que se venham a fazer aí. Então, eu acho que educação, revisão, preparo, treinamento, formação policial, está certo? Que seja central e punição também. Ampliação das ferramentas e políticas de proteção à mulher, das delegacias da mulher e tudo mais. Mas isso não é só... Acho que o judiciário também entra nisso. Às vezes, acabamos de ver um juiz que decretou a soltura desse canalho e fez uma coisa dessa. Então, esse é um trabalho a ser perseguido. Eu tenho um amigo meu que já não está aqui entre nós. Vilmar Faria que ele dizia que para mudar o mundo a gente precisa de três coisas. de mulher. Primeiramente, ter um senso de indignação. Se você não tem um senso moral de indignação, não tem jeito. O que é um senso moral de indignação? Dizer isso não está certo. Eu não concordo com isso. Isso é desumano. A gente tem que ter esse senso de indignação. Em segundo lugar, a gente tem que ter razão. Ou seja, o problema, muitas vezes, ele aparece de uma maneira durante a indignação moral. mas as bases dele é preciso analisar, estudar e apresentar uma saída racional. E a terceira das coisas, a gente não é muito bom nisso. Nós brasileiros não somos muito bons nisso. Que é perseverança, persistência, manter isso. E isso implica uma coisa fundamental, que é mais ampla, mas nesse caso é mais grave. Transparência nas informações. transparência, essa subnotificação, essa ausência maior, que é um problema central. Eu disse que a segurança pública é o reino da obscuridade. Isso é muitíssimo mais grave no que diz respeito a essa questão feminina. É assim que eu encaro e vejo esse problema. Juliano. Bom, ministro Jungmann, antes de abrir aqui para a plateia, que já está jogando várias perguntas interessantes, eu queria finalizar nossas perguntas falando um pouco de movimentos de reforma nas polícias. Aqui, recentemente, aqui nos Estados Unidos, a gente teve uma série de protestos capitaneados pelo movimento Black Lives Matter e veio novamente à tona o debate sobre o cortes no financiamento das forças policiais. No Brasil, a gente discute um outro tipo de reforma. Muito se fala da desmilitarização da polícia militar e a fusão entre o corpo da polícia militar e a polícia civil em uma só instituição de segurança pública. Mundo afora, a maioria dos casos é assim. Eu queria entender um pouco qual é a sua visão sobre esses debates, em especial o debate no Brasil, se isso seria um refino dentro dessa questão do sistema de ser falido. Temos também o desdobramento, como você disse, da inserção do jogo político dentro das forças policiais. Então, queria ouvir um pouco, é polêmico o tema, mas eu acho que você vai trazer uma opinião bem basada para a gente poder discutir. Fiquei um pouquinho confuso. A sua pergunta central, só o início, por favor. Não, então, aqui nos Estados Unidos falam do corte de investimento nas polícias. No Brasil, se fala da desmilitarização. São dois debates, mas... Tá, tá, vamos lá. Um amigo meu muito querido, que é o Luiz Eduardo Soares, que é antropólogo, tem uma vasta obra, foi secretária do Junto de Segurança Pública no Rio de Janeiro, o governo garotinho, foi secretário nacional de segurança, uma figura extraordinária a esse respeito, ele é a favor da desmilitarização. Tá certo? Eu acho que... Eu concordo com ele, mas não vejo, não vejo no horizonte chances de uma medida como essa passar. A desmilitarização representaria... As nossas polícias foram formadas, tá certo? Para defender o Estado, se você quiser as autoridades, se você quiser a elite, e não para cuidar da sociedade. Quer dizer, todo mundo fala de uma polícia comunitária, de uma polícia em que, na ponta, o soldado, seja quem for, ele seja um gestor da segurança, que conheça a sua comunidade, que seja próximo, que tenha confiança. Eu tive em Medellín para ver o trabalho que eles fizeram, e você tem uma polícia lá que é respeitada. Eu senti isso, eles acompanharam, eu vi isso, como também você tem um projeto intertemporal de investimento em comunidades, em melhoria da sua autoimagem e muitas outras coisas que não caberia aqui falarmos a respeito, mas que vem dando certo. Então, mas eu não vejo, honestamente, até o Luiz coloca isso como um tema central, e eu entendo, mas eu digo, isso é uma emenda constitucional. E o lobby, ou seja, a força hoje dentro do Congresso Nacional dessa bancada, sobretudo da bancada policial, eu diria que a gente tem que procurar outras alternativas, fortalecimento das corrigidorias, melhoria de treinamento, desse pessoal, despolitização, você ter um método mais... que tem um contraditório, mas não pode ser tão longo, por exemplo, tirar os maus elementos dentro da polícia e, sobretudo, essa coisa da despolitização. Então, essa questão da militarização, eu entendo conceitualmente, mas eu não vejo horizonte para ela até onde a minha vista alcança. E lembro, eu tive três mandatos de deputado federal e eu não vejo, você tem que ter 305 votos entre 513, não vejo, são três quintos, honestamente, honestamente, a esse respeito. Eu, por exemplo, me envolvi na grande... fui coordenador nacional daquele referendo sobre desarmamento. E nós perdemos e perdemos feio, está certo? Então, outra razão, esse é um outro debate, não vamos discutir aqui agora. Então, hoje eu tenho uma noção, se me permite esse respeito. Quanto à questão da fusão, aí eu acho, de novo, o Luiz Eduardo Soares propõe que... você hoje tem um modelo de polícia que é o mesmo do Rio Grande do Sul ao Amapá, passando por Rondônia. Então, talvez não fosse necessário, talvez você pudesse flexibilizar isso. Sim, uma outra coisa, quanto à desmilitarização, há um problema dificílimo de ultrapassar junto aos policiais. Isso por quê? Porque eles, em princípio, deixariam de ter a previdência que é similar à previdência dos militares. Então, aí você tropeça no bolso e nos interesses deles de uma maneira assim intransponível. Como resolver isso? Então, eles realmente, mesmo militares que possam querer mudar, têm dificuldade. A outra coisa é no que diz respeito a essa questão da fusão. Eu confesso a você que o Brasil, acho que tem mais cinco, seis países, burundi, não sei o quê e tal, que tem uma polícia, a polícia de ciclo incompleto. O que é isso? A polícia militar, ela cuida basicamente o quê? Do policiamento, da repressão, do policiamento ostensivo, não é isso? E a polícia civil cuida, a polícia judiciária, não é? Isto não existe no mundo. Então, talvez, eu acho que a fusão é algo que vai ser muito bem pensado. Pense você que São Paulo hoje tem o quê? 90, 90 e tantos mil policiais militares e uns, sei lá, 50, talvez 40 mil policiais civis. Como seria essa força toda integrada? Eu acho que o caminho melhor é você ter uma polícia de ciclo único, ou seja, que a polícia militar, ela possa, digamos assim, fazer exatamente o termo, o chamado boletim de ocorrência, ela iniciar o processo, ela não precisa, digamos assim, fazer todo o processo, o ciclo, digamos assim, da polícia judiciária. Mas é uma loucura. Um estado, como, por exemplo, Minas Gerais, tem 700 e tantos municípios, a PM está em todos deles, mas a polícia civil não está, está em menos de um terço. Então, por exemplo, se uma patrulha só tem uma numa cidade, dois garotos brigam, um passa um canivete no outro, ela vai rodar 50, 100, 250 quilômetros para achar uma delegacia aberta, por exemplo, no fim de semana. Isso não faz sentido. Esse pessoal poderia fazer esse termo de ocorrência e avançar um pouco no sentido de integrar essas polícias. Aí é uma questão inteiramente não racional. Há um desperdício, há um retrabalho, se você me permite, que não faz sentido. Mas a polícia civil é violentamente contra isso, não aceita isso, de maneira nenhuma. Ela entende como uma perda de autoridade. Eu fui relator de uma PEC que criava o ciclo 1. Eu fiz 12 debates no país. Se você visse o grau de conflito entre a polícia militar e a polícia civil, você não acreditaria. Você não acreditaria no que eu vi. E eu vi isso em todos os estados. mas muito, muito, muito difícil e conflituosa a relação entre elas. Então, é evidente que isso é um problema. E aí, eu diria, melhor, do meu ponto de vista, em lugar de fazer essa fusão, você ter um ciclo único, polícia de ciclo único, que fizesse um papel ostensivo, repressivo, mas também fizesse parte, não digo toda, da parte, digamos assim, judiciária. E agora, a gente vai abrir para o momento mais esperado, as perguntas da plateia. E a gente vai começar com uma pergunta da Gabriela Silvestrini. Então, mês passado, a Polícia Federal, ela deflagrou uma operação que culminou na prisão de membros de uma quadrilha que movimentou mais de 30 bilhões de reais nos últimos quatro anos. fruto de um esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado por meio de uma rede composta por mais de 70 empresas. Esse montante de dinheiro deflagrado em uma única operação é mais que o dobro do orçamento previsto pelo governo federal para a segurança pública em 2020, 14,7 bilhões de reais, de acordo com o Portal da Transparência. Dito isso, como o senhor avalia o uso da inteligência, voltando aí um pouquinho para a inteligência, no combate do crime organizado, como um caminho para a segurança pública mais eficiente, tanto em termos de resultado como de eficácia orçamentária. Então está na hora dos governantes insistirem mais em software, tal como a proposta do Sistema Único de Inteligência, do que em hardware, como armas, viaturas ou caveirões. Bom, concordo. Não tenho dúvida. Agora, essa notícia de onde? Essa notícia dos 30 bi e tal? Saiu aonde isso? Isso foi no começo do mês passado, inclusive, no próprio Fantástico. Mas saiu aonde? No próprio Fantástico. Não, não, não tem nenhuma organização criminosa, eu acho, está certo? De quatro anos. Alcançado isso, há quase o quê? Oito, sei lá, bilhões de anos. Não, não. O que não minimiza, recentemente, o PCC, teve um, a Polícia Federal pegou um time grande dele aí, tinha dois bilhões envolvidos. Mas, enfim, a questão central não é essa. A questão central é que, aí de novo a gente volta ao tema, mas quem é que vai integrar as inteligências? Quem vai integrar as inteligências? Se não, o poder central do país. Vem cá, você tem Ministério da Saúde e um sistema de saúde. Você tem Ministério da Educação e um sistema de educação. Você tem o Ministério de Esporte e um sistema de esporte. Vai por aí afora. Por que não tem um sistema nacional de segurança pública, caralho? Por quê? Como é que eu posso integrar a inteligência? Quer dizer, São Paulo diz, olha, Pernambuco, eu vou integrar você. Rio Grande do Norte, agora para aí, eu vou integrar com você. Mas como? Como? Nenhum governador tem nenhuma autoridade, só na brodagem. Vamos nos entender, fazer um convênio, bacana. Isso é um caso claro. Inteligência, hoje, veja bem, nós temos aproximadamente 40 a 45% dos presos que estão aí e são por flagrante. Flagrante. Flagrante não tem inteligência nenhuma. De repente, tem uma manchete, uma crise, o crime está crescendo, o Estado, o governador, chama o secretário, seu secretário, quero produção. O secretário, chama o comandante da polícia, civil, comandante da polícia militar, produção. E o cara lá aponta, pega quem? O negro, o pobre, em boa medida, está certo? Não apenas eles, é claro, mas sobretudo eles, e aumenta a produção, tira gente da rua, que vai exatamente engrossar o exército das facções criminosas de base criminal. Esse é o jogo. Esse é o jogo. E nós precisamos ter inteligência, inteligência qualificada para chegar aonde? No comando do crime, nos barões do crime, no sistema econômico, fazer exatamente, seguir o dinheiro, seguir o dinheiro, para você poder chegar onde é que está. Isso tem melhorado com a Polícia Federal, Justiças ele faça, mas não é o suficiente. Só para fazer um adendo aqui, eu dei uma gulgada rápida, chama-se Operação Rei do Crime, foi divulgada pelo Jornal Nacional em 30 de setembro, e cumpriu 13 mandatos de prisão e 43 de apreensão em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Os criminosos usavam uma rede de postos e distribuidoras de combustíveis para lavar dinheiro, um esquema que movimentou 30 bilhões de reais nos últimos quatro anos. Um valor, assim, assustador mesmo. Relatório de inteligência, já tem um tempinho aí, em 2018, eu dava conta que o PCC, a caixa dele, um dos caixas dele ficava no Paraguai, que eles transferiam por mês para lá, de 80 a 100 milhões de dólares. É isso aí. Ministro, você, na sua última fala, comentou, né, você é muita produção, na verdade, você está fazendo um processo seletivo para essas facções. E aí, eu entro aqui na pergunta da Renata Penalva, a lei de execução penal fala da obrigatoriedade de se desenvolver atividades profissionais com os detentos e egressos, para garantir a reinserção ou inserção no mercado de trabalho e a ressocialização dessa população. O senhor comentou que isso não acontece e ela comenta que existe uma iniciativa dos escritórios sociais, mas que enfrentam muitas barreiras, como estigma e dificuldade de criar parcerias com empresas. Quais são as propostas ou caminhos que você acha viável para essas políticas de ressocialização? Quão prioritárias são as ações de ressocialização para o senhor? Nós não temos pesquisa recente sobre reincidência. Elas são antigas, mas as antigas dão um grau de reincidência entre 40% a 70%, que é um atestado, firma reconhecida da falência do sistema prisional brasileiro. O que foi que nós procuramos fazer? Construir junto com o Gustavo, que era o ministro dos Direitos Humanos, uma política nacional voltada para o egresso. Se ele sai de lá, não teve educação, não teve profissionalização. Ninguém quer ele, que agora está com estigma, ele veio do sistema prisional. Então, o que resta para ele em grande medida? Cometer delitos, infelizmente, voltar para o sistema prisional. Beleza? Beleza não, tragédia. Então, nesse decreto, a gente diz o seguinte, que toda e qualquer licitação do governo federal, acima de um certo valor, 300 mil, uma coisa assim, as empresas, e isso gradualmente, as empresas, contariam pontos para a empresa que participasse da licitação se ela aderisse a um programa para os regressos. Ou seja, fazendo educação lá dentro para eles ou empregando eles lá fora. Ou empregando eles lá fora. Então, se é um decreto, está vigindo. E, Júlia, é uma, é uma primeira ação, por assim dizer. Mas, infelizmente, isso não vem sendo devidamente cumprido. Existe, no meu estado, Pernambuco, uma rosa guareche, igual a guareche, que é uma coisa assim, ela tem uma cadeia de fast food, não me lembro do nome. Todo o pessoal dela é de egresso. Todo o pessoal dela é de egresso. Moleques lá, meninas e tal, de egresso. Sabe? Ela ganha, seguidamente, de prêmio de qualidade e de produtividade. Percebeu? Então, ou bem nós vamos dar uma chance a esse pessoal, ou bem nós estamos de novo empurrando para que ele prossiga naquela sua vida. É isso. Ah, e outra coisa. Nós pegamos 90 milhões de reais e demos para o CNJ. Para quê? Para que ele fizesse o censo, a biometria de todo o sistema prisional brasileiro. nesse mesmo 90 milhões nós colocamos dinheiro para reforçar os tribunais de garantia, a justiça, tribunal geral e pequenas causas e para digitalizar 2 milhões de processos penais. Eu encontrei preso em Fortaleza com 7 anos de prisão e sem ter uma denúncia. Para você ter uma ideia. Qual é a balbúrdia dentro desse sistema? Agora, Júlio, eu queria dizer uma coisa. Eu daqui a pouquinho, mas muito pouquinho vou ter que sair porque eu tenho uma call buscando financiadores aqui para o observatório. Então, eu estou adorando, mas eu acho que daria para mais uma pergunta e eu, assim, muito, muito sofridamente vou ter que deixá-los porque é muito importante conseguir o financiamento para o observatório da segurança pública para a América do Sul. Com certeza, a gente já estava na última pergunta mesmo. Ah, agora vocês me tiraram a culpa. Não, a gente tem que... Não, não tem problema nenhum. Eu já ia até, estava só esperando o senhor acabar para agradecer, agradecer todos os temas discutidos. Eu acho que o Brasil, a gente normalizou um pouco a barbárie e a barbárie é muito grande. Então, realmente, daria para ficar discutindo vários e vários webinars à segurança pública brasileira, infelizmente. Mas é muito inspirador conhecer mais do seu trabalho, conhecer... o que você fez, todas as ideias que você trouxe. Eu sou uma pessoa de natureza otimista, então, acho que tem solução, apesar de ser difícil. Então, eu queria agradecer muito, agradecer muito você ter dividido os seus conhecimentos, sua experiência com a gente. Acho que não só eu, mas todo mundo aqui aprendeu muito. Queria agradecer a Júlia também, por todos os esforços, as nossas intérpretes que puderam traduzir esse conhecimento tão importante para o nosso público que não fala português, o que é uma das missões do Brasil Talk, levar os debates de qualidade sobre o Brasil para um público não só de brasileiro, mas de brasilimistas, que a gente chama, pessoas interessadas em ouvir sobre o Brasil. Queria muito agradecer o Instituto de Estudos da América Latina aqui na Columbia University, que é nosso parceiro de longa data. Agradecer também a Fundação Lema, que através do programa do Lema's Ambassadors, que engaja estudantes e pesquisadores brasileiros aqui em Columbia, em Harvard, MIT, Oxford e Stanford. Então, muito obrigado por proporcionar não só a conversa de hoje como as conversas do webinar Lessons for Explanada. Nós tivemos, semana passada, o ex-ministro Antônio Patriota, hoje tivemos o ilustre Raul Jugman aqui conversando com a gente e no dia 18 de novembro teremos a Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, falando sobre a agenda de sustentabilidade como uma agenda estratégica para essa década que se apresenta aí. Então, muito obrigado. Vamos voltar a acompanhar as eleições americanas, porque há um dia denso. Acho que está todo mundo aqui, o pessoal da plateia deve estar com o olhinho na CNN. Eu também. Eu também. Aqui, né, gente? Eu também. Vamos lá. Muito obrigado, ministro Jungmann. Muito obrigado a todos que participaram. Foi um prazer enorme, viu? Conversar com você. Muito obrigada, ministro. e agora acho que você tem 40 pessoas aí mandando toda a energia positiva para essa reunião que você tem agora. Porque precisamos. Muito obrigado. Zúlia, Paulo. Eu disse a vocês que estava esperando assim com muita ansiedade e eu faço tanta live, gente, tanto tempo, mas estar com pessoas como vocês, me permitam, sobretudo jovens, é apaixonante. É apaixonante. E eu fiquei felicíssimo. Adoraria ficar aqui muito mais tempo. Se vocês quiserem mais um pouco, quantas vezes vocês quiserem, por exemplo, a questão da Amazônia, que o Brasil não sabe o que fazer com ela, que precisa ter um projeto de desenvolvimento sustentável, questão do meio ambiente, isso que seja, se eu puder contribuir nisso em alguma coisa. Eu gostaria de me despedir com uma frase de um nordestino, não é pernambucano, mas que eu conheci e não está mais entre nós, mas que eu quero muito bem. Dom Helder Câmara. Ele tem uma frase que ele dizia o seguinte, quanto mais escuro é a noite, mais carrega em si a madrugada. E a gente não pode deixar de derrotar jamais a esperança da gente. Jamais a esperança. E ela é fundamental. A gente já superou outras coisas, nós vamos superar isso. Mas, se me permitem, isso vai estar muito mais sobre o ombro de vocês do que sobre nós. Porque vocês são a face dessa esperança. Então, um beijo enorme para todos vocês. Até uma próxima vez. Adorei. E também obrigado às nossas tradutoras e àqueles que estão nos ouvindo. Obrigado. Um grande abraço.